Pronto, voltamos para o terceiro momento Matemática, vamos lá Tia, pera aí Tia, eu vou Então vamos Na letra B Olha só Letra B ficou 4 4 Eu quero você A página é a 264 Questão de número 3 A letra A está no bate-papo E a letra B também Vamos ver Vamos ver Fecha o áudio Olha lá, a letra B está 4, 4, 4 e é um triângulo equilátero Calma, calma A 3, 5, 6 E eu escalendo 4, 4, 4, 4 Tia, você ainda está na letra A Já fiz a A e a B Olha lá no bate-papo, ó Letra A ficou 3, 5, 6 Escalendo É porque o bate-papo não está aparecendo para mim Porque eu entrei agora Ah, tá Vou mandar só para você, então Como é que está seu nome, Isa? Gente, vocês podiam abrir esse Eu vou falar com o Flávio hoje de novo Vou pôr o Flávio para assistir a aula todos os dias Depois ele fala Ai, mas seus alunos só tem nota baixa Tem mesmo, tudo fecha o áudio Isa, não estou achando Ah, meu nome no O Já achei Tia, qual que é a 3? Olha lá no bate-papo Tia, qual que é a B? A B da 3 A B da 3 Vou repetir lá no bate-papo para todo mundo, ó A A e A B, tá? Ó Olha lá A A ficou 3, 5, 6 Escalendo Fecha o áudio Letra B ficou 4, 4, 4 Equilátero Pronto? Agora Na número 1 Lá embaixo Ele pede para você fazer um desenho Utilizando apenas triângulos Então, usando só triângulos Você vai fazer um desenho para mim Vai lá O que você pode fazer só com triângulos? Eu posso... Hã? Não sei Gente, um chapéuzinho Olha o gato que eu fiz de triângulo Grande Pode fazer um gato O que é o triângulo que tem no Egito? O gato também dá para fazer Dá para fazer um chapéu de aniversário De festa de aniversário Vamos lá então Usando a criatividade Dois minutos O que a gente tem que fazer nessa daqui? Vai fazer um desenho Utilizando só triângulos O que? O pirâmide Pirâmide A pirâmide dá para fazer também Você sabe, né? Pronto? Lembrando que eu quero esse desenho pintado, hein? De mais um cone Cone também Não, gente Eu quero Somente triângulos Não quero cone O cone tem a base arredondada Ele quer triângulos Ó, deixa eu... Olha lá Pronto? E aí, o que vocês fizeram? Ô tia, o que aconteceu aqui? Que eu tive um leve problema Vamos lá Ô tia, onde que a gente está? É que eu tive um leve problema na internet Vamos lá Nós estamos na página Na 264 Na questão número 1 Que ele pede para a gente desenhar Que é 265, né? É, minha filha Na 264 Ele pede para a gente desenhar Algo só com triângulos Olha Eu posso fazer aqui, ó Um chapéu de festa de aniversário Ó Olha o chapéu Pode ser o chapéu do palhaço Ô tia, eu estou fazendo um elefante Elefante só de triângulo? Ô tia... Você desenha um triângulo pequenininho Aí você vai fazendo Eu posso fazer também um gato, ó Olha só Vira um gatinho Ô tia, será que tem a possibilidade de eu poder fazer um dinossauro? Ah, Gabriel Dá para fazer tudo com triângulo Mas vai demorar muito Não, mas... Eu posso fazer esse chapéu de aniversário? Pode O meu tempo aqui é pouco Então vamos lá então Ó, dois minutinhos Tia, mas não pode usar apenas triângulos? É, triângulos Mas eu só estou enfeitando aqui mais um Eu não vou dar nota no meu desenho Eu vou dar nota no seu desenho Tá Tia, mas eu não posso fazer uma bolinha dentro, não? Não, porque é só triângulo Você pode fazer um triângulo aqui dentro Ó Tia, eu posso fazer uma pizza Pode fazer um pedaço Ai, que vontade que eu estou de comer uma pizza Pode fazer uma pizza bem bolada Pronto aí? Tia, sabe essas bolinhas que você fez no chapéu? Ah Eu fiz os mini triângulos Ótimo Tia, é 266, né? Isso, agora eu vou lá para 266 Sim, o olho do gato foi um mini triângulo Gente, eu não vou dar nota no meu desenho Eu vou dar nota no seu desenho Pode ser com triângulo mesmo Página 266 Tia, onde que eu vou fazer esse desenho? Gente, olha aqui Olha aqui Que página é essa? Tem matemática Achei Rápido, rapidinho e vamos para a página 266 Senão vai ficar a tarefa de matemática para casa Vamos lá? Lá na página 266 Para quem já terminou Pode ir pintando esses Você já pode fazer um desenho com essas formas? Isso Só com o triângulo E o que que pode pintar? Lá na página 266 Para quem já terminou lá Pode pintar esses desenhos aqui para mim Pode, eu posso fazer uma pirâmide colorida? Pode, mas tem que ser rápido Pronto? Tia Tia, eu desenhei uma pirâmide Um gato O iluminático E um chapéu de aniversário Nossa, quanta coisa Tia Eu posso, tipo, fazer triângulos estranhos Para fazer esse desenho? Pode Olha só Vamos deixar esse desenho para o finalzinho da aula Porque eu não quero deixar a matemática para casa Ô, tia Vamos lá para a página 266 para mim Senão vai ficar muito Vai ficar tarefa de matemática Vamos ligar? Ó 266 Pronto? Ó Tia Olha como é que ficou meu dragãozinho Ô, Gabriel 266 Olha o meu dragãozinho 266 Vamos 266? É Ligue sempre quadrilátero a seu nome Eu tinha até que ser só quadrilátero É A primeira figura Gente, eu quero todo mundo na página 266 Para depois eu não ter que voltar com a atividade Leonardo Página 266 Vira o livro 266 Rápido Lá no bate-papo, ó Presta atenção comigo A primeira figura é um paralelogramo Liga para mim A primeira figura é um paralelogramo A segunda figura é um quadrado Segunda figura é um quadrado Terceira figura é um losango Terceira figura é um losango A quarta figura é um retângulo Que é de página? 266 Quarta figura é um retângulo E a quinta figura é um trapézio E a quinta figura é um trapézio Trapézio, tia Então vamos lá A primeira figura é um paralelogramo A segunda figura é um quadrado Terceira figura é um losango Quarta figura é um retângulo E a quinta figura é um trapézio Página 267 Oi, tia Eu fiz um pedaço de melancia Lá na 267 Tem que fazer muito silêncio E prestar muita atenção em mim Porque essa cruzadinha é complicada Olha lá Use a lógica Complete o diagrama Conforme a quantidade de letras De cada palavra Quatro letras Ele me deu Reta E lado Então você Olha só Aonde que tá o reta? Olha aqui, ó Olha aqui o reta Eu vou passando o marca-texto Pra facilitar, ó Reta E marca-texto ruim E lado Olha só Reta e lado O tia é pra escrever, né? É, vai escrever reta O tia, pode fazer esse trem em marca-texto? Não, gente Eu tô te mostrando em que lugar Ó Ah, vou fazer então Reta Você vai escrever reta aqui E lado aqui Reta Tia, aproxima mais um pouquinho Lado Pronto Calma aí, tia, não ouvi Calma aí Que página? Duzentos e sessenta e seis É? Tia, como assim? Use a lógica Duzentos e sessenta e sete Como assim? Presta atenção aqui Aqui em cima É palhaçada Esse é o suco, né? Leonardo Aqui em cima Você vai escrever reta Olha só Reta E aqui embaixo Lado Deu certo? Vamos, Gabriel Abra a sua câmera Agora, Leonardo Ou eu vou ligar na escola Eu vou ligar pra sua avó Eu, mas o Flávio Estamos te monitorando Com seis letras Eu quero ângulo Aonde que tá o ângulo, tia Juliana? Eu vou te mostrar, ó Ângulo É Depois de reta Ângulo Não, assim é sua página, tia Duzentos e sessenta e sete Então, eu escrevi Reta Ó Reta Lado Ângulo Achei Pronto? É pra escrever o que, tia? Ângulo Aqui dentro Ângulo Isso Agora, o próximo Com sete letras É Losango E vértice Eu vou te mostrar onde tá Vértice E losango Ó Losango E vértice Losango E vértice Tá mante? Olha pra ver se tá ficando igual o meu, ó Embaixo de ângulo Embaixo de ângulo é losango E bem aqui embaixo, ó É o vértice Onde tá meu dedo, ó Losango Vértice Tia, é vértice Ou vértice? A gente escreve vértice Mas se pronuncia vértice Aqui, ó Ô, tia Por quê? O geológico Ô, tia Então é pra escrever Tia, volta lá Que eu não vi a palavra Tem muita gente falando Luca, esquece o áudio Não é pra falar agora Espera a colega terminar E você fala, tá? Porque você não sai da tela Não é Tá conseguindo, Augusto? Continuando Oito letras Eu quero quatro palavras Tem que ser o hexágono Vou mostrar Ele quer o polígono Ele quer o polígono Gente, eu enche o áudio E ele quer o trapézio Mostrar, ó Pode, Tati Aqui é o quadrado Ô, tia Esse debaixo desse rosa Que tá escrito do lado É o que que tá escrito aí? Quadrado Tá bom, obrigada Calma aí, tia Tá, estou esperando Qual que é, tia? Eu não consigo ler Esses 30 inscritos Qual que você tá procurando? Ó, deixa eu chegar mais perto, ó Deixa eu fazer aqui também Ô, tia, qual que é aquele que tá um T? A ideia Triângulo Triângulo É triângulo Não, eu tô respondendo do colega que perguntou antes, ó Ah, tá Mas cadê o trapézio? Trapézio Ô, tia, qual que é aquele dali? Ah, tá Tá bom Ô, tia, qual que é aquele dali? É exágnuco É exágnuco Perto do reta Da reta Gente Não, perto da reta Do lado dela Do lado da reta Puxa o zoom Ô, tia Esse lado de baixão É o quê? Baixão forte Ó, deixa eu mostrar Ó, vamos lá de novo Aqui, ó Melhorou? Ah, tia, já sei Por que você não entra pelo celular? Aí você vira a câmera Posso tentar Mas acho que não vai resolver muito, não Deixa eu ver se fica bom pra vocês Pela câmera do celular Peraí Tia O meu aqui no... Enquanto eu vou precisar Entrar pelo celular Eu vou deixar assim E vocês puxam o zoom Estimular de baixo, tia Puxa o zoom Ô, tia O meu não puxa o zoom Ô, tia Eu tô no computador Não tem como Tá zoom isso aqui Ô, tia Eu não sei se o que é o zoom Calma aí Eu não tô no computador Calma aí que eu vou entrar pelo celular Calma Ô, tia Qual é a do T? Peraí que eu vou entrar pelo celular Que vai facilitar pra vocês Peraí Tia Tia, não tem o... A do T? Trapézio? Vou entrar pelo... Ó Eu vou entrar pelo celular Que amostra o nisso Gente, eu vou entrar pelo celular Se vocês esperar Ó Tá com quatro palavras Consegue agora? Tão conseguindo ver pelo meu celular? Sim Sim, sim Você já entrou na aula, tia? Você já entrou na aula, tia? Tia, eu não tô conseguindo ver nada Tá lá no celular Ó, tia Ó, tia Chega um pouco mais perto, tia Aí, pronto Focou Focou Ô, tia Tá aparecendo o seu rosto Não tá aparecendo a imagem Prova E agora? Agora tá aparecendo... Ô, tia, tá aparecendo a sua tela No sofá Ai, Jesus Isso Gente, olha aqui pra mim, ó Olha Tia, do lado do rosto, né, tia? Tia, deixa assim mesmo Tá dando pra ver agora? Do lado do rosto, tia Primeiro, você só marcou do rosto Olha aqui Vamos um por um Ó Você tem que focar, tia Eu tô conseguindo fazer o rosto, tia Pronto, tia Focou No início da cruzadinha Ângulo Conferiu? Ó, ângulo Vou fazer só nas horizontais, tá? Na vertical Agora, ó Triângulo Ô, tia, eu não tô vendo Tia, eu não tô vendo Direito da reta Direito da reta Triângulo Do lado da reta Tia, eu não tô vendo nada de trem assim Silêncio Aqui é reta Tia, eu não tô vendo Aí, tia, focou Focou Eu não tô vendo nada Agora Não focou Faz assim Vira Muda essa página aí pra mim Que eu vou fazer ela com vocês Lá no bate-papo amanhã Vira ela Tia, faltam duas Pra mim terminar essa página Tia, faltam duas Eu, tia A Fran Tia, que coisa que você Tinha só uma pra mim Deixa eu ir Ó Essa daqui, ó, tia Ah Do lado Tá faltando três pra mim, tia Paralelo Olha Eu vou compartilhar a tela com vocês E vou fazer ela pelo compartilhamento de tela Faz o vídeo lá Fecha Fecha o áudio Nós vamos começar Só com essas que estão em pé aqui, ó Só as que estão em pé Ok? A primeira que está em pézinha Assim É ângulo Coloca Aqui eu terminei a cruzadinha É ângulo Aqui tá a primeira Ângulo Não para É dentro É dentro A outra que saltei É o triângulo Em pé que eu estou fazendo Do lado do triângulo Eu tenho uma reta Do lado da reta Eu tenho hexágono E do lado do hexágono Eu tenho paralelogramo Paralelogramo Bota essas duas pra mim terminar E lá embaixo Lá embaixo tem um em pé também Que é o trapézio Então Onde que tá o hexágono? Ó O primeiro em pé É o ângulo Depois Aonde tá o pé em pé É um triângulo Depois É uma reta E depois Que é o hexágono E o último Que tá em pé É um paralelogramo Certo? Lá embaixo Tem mais um em pé É o trapézio Trapézio Com Z ou com S Com Z Olha no bate-papo Mais uma vez Ó Ângulo Triângulo Triângulo Reta Eu acho que fica o trapézio Hexágono Tia, eu acho que fica o trapézio Paralelogramo Conseguiu ver agora? Ô tia, eu terminei esse sozinha E aqui embaixo Eu tenho o trapézio Ó Pronto? Tia Agora Conseguiram fazer os que estão em pézinho? Conseguiu? Ô tia, calma aí Mostra de novo Eu consegui tu fazer Não, não, não Agora não, Arthur Deixa o colega fazer Porque senão ele sai do rumo da tela dele Agora Aproveita e faz os deitados Pra mim Ó Os deitadinhos Ó Os que estão na horizontal Ó Vai lá Gente, não quero ninguém me chamando Porque todas as vezes que vocês chamam A tela sai do colega O colega não tá conseguindo fazer Pronto? Não Quando você terminar Me avisa Lucas, você conseguiu fazer? Tia Conseguiu fazer, Lucas? Tia Sim Ô tia, agora só falta as deitadas Três deitadas Olha aqui pra mim Ver se você acha elas aí, ó Tia, consegui fazer sozinha Pim Ô tia, é porque você coloca um pouco longe É difícil entender Olha aqui, ó Um pouco É, eu copiei esse E vou um pouco pra baixo Pim Tá bom Tá bom Pim Tá Co Tia, tem como você ir pra direita Na direita Assim Pronto, tia Terminei Tô da cruzadinha Ô tia, qual é a Embaixo de Paralelograma Pentágono, ó Pentágono Policono Gente, não fica falando Porque o colega não tá conseguindo fazer Tá Ô tia, vai lá no Triângulo Perto Perto do Triângulo Retângulo Tia, tem como você ir pra direita Ó Mais uma vez Olha lá A última É o Polígono Depois eu tenho o que, ó A vértice Eu terminei Eu terminei Depois eu tenho, ó Quadrado E retângulo Tia, coloca lá no retângulo Eu terminei, tia, cruzadinho Eu também terminei a cruzadinha Ô tia, coloca lá no retângulo 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 É, aí Pronto? Retângulo Pronto Gente, não retângulo Pronto, João Pedro? Terminei, tia Luca, silêncio Terminou, João Pedro? Tia, bota um pouquinho Tia Sim, tia, terminei Pronto, Manu Agora Sobe um pouquinho Que é a última Do lado do triângulo Aí, tia Ô tia Na 264 Eu queria que você me ajudasse Na resposta Porque eu tô sem régua aqui, sabe? Ah, tá Tia, do lado Embaixo do triângulo é qual? Embaixo do triângulo? Do lado Do lado do triângulo é uma reta? Não Do lado sem ser a reta Que tá assim É hexágono Com H E tem gente tipo Ano picolé Ô Gustavo Na número 3 Letra A A sequência ficou 3, 5, 6 3, 5, 6 Só um minutinho, Manuela E é escaleno 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 Tia, ainda tá na 266 Na letra B Ficou 4, 4, 4 A última 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Isso E é equilátero Equilátero Obrigada, tia É esse? Você quer Hexágono? Agora nós vamos pra 268 Pra fazer a 268 Você vai precisar de jornal Ou revista Então essa daí vai ficar pra casa Coloca lá em cima Para casa Que você vai precisar de jornal Faça uma pesquisa em jornais Revistas ou na internet De uma fotografia Da vista aérea Do mapa de uma cidade Recorte a imagem Destaque com caneta colorida Os quadriláteros formados pelas ruas E cole-os nessa página Nos livros do ano passado De geografia Vocês vão encontrar Esses mapas de revista Mapas de rua Pode pegar do livro do ano passado Tá bom? Então, matemática Tia Matemática pra casa Vai ficar só 268 Tá bom? Eu acho que meu livro do ano passado Minha mãe colocou numa caixa Pra jogar fora Aí é um problema, hein? É porque eu tinha muito livro Eu guardava todos os livros Agora nós vamos... Tia, ficou assim, olha Isso Aham, para casa Essa daí é pra casa, tá? Então tem duas tarefas Tem duas tarefas pra casa Você vai fazer a tarefa do caderno de português E a tarefa da página 268 Do livro de matemática É só essas duas Não tem mais Tá bom? Precisa Oi Tia Oi Você pode me explicar de novo? Olha lá Você vai pesquisar Um mapa Da sua cidade Ou de uma outra cidade No livro do ano passado Tem De geografia Aí você vai recortar E colar aqui Ah, tia Eu não tenho um livro do ano passado Eu posso pesquisar na internet E imprimir Pode Tá? Ó Faça uma pesquisa em jornais, revistas ou na internet De uma fotografia da vista aérea Do mapa de uma cidade Pode ser da nossa cidade Pode ser de qualquer outra cidade Mas tem que ser o mapa da cidade E aí você vai pegar o marca-texto E vai marcar pra mim As figuras que formam quadriláteros Que sejam Tem quatro lados Tá bom? Oi, tia Falta sete minutos pra ela acabar Pega pra mim o marca-texto aí Página 269 Não, não terminei não Pior que eu não terminei Eu vou até 270 hoje Marca-texto E vai destacar pra mim lá embaixo Perímetro É a medida do contorno De uma figura Perímetro É a medida Do contorno De uma figura Destacou? Calma aí Agora Nós vamos lá pra página 270 Vamos lá Página 270 Tá feita, tia Olha só Calcule o perímetro dessas figuras Quando eu vou somar perímetro Eu tenho que fazer a soma De todos os lados Então como que vai ficar Essa soma da letra A 5,0 Porque o meu zero está escondido Mais 3,5 Tia, que página? 270 Mais 3,5 de novo Mais 5,0 Que vai dar um total de quanto? 7,5 de novo Centímetros Olha lá no bate-papo Na letra A Provavelmente na linha Na linha Do jeitinho que tá aí Na minha letra B Ele me deu A figura Com os lados medindo 6 em cima e embaixo E as laterais dessa figura Vale 2 Então como que eu vou somar? 2 Mais 2 2 Letra B 2 Mais 2 Mais 6 Mais 6 Que vai dar um total de quanto? 16 Centímetros Letra C Vai ficar 4 Mais 4 Mais 3 Que vai dar um total 11 Centímetros Olha lá Tia Oi Eu posso levar as revisões depois do almoço? Porque meu pai vai chegar depois do almoço e ele passa o mesmo Pode E na letra D ficou 3 Mais 3 Mais 3 Mais 3 Que dá um total De 12 Centímetros Essa você tá de pretabuado, né Tia? Que você vai saber Então eu fiz, ó Letra A, B, C e D Da número 1 Posso ir pra 2? Nossa, que vento Parando mesmo Vamos, senão não vai dar a pena de fazer a 2 Perce o áudio, gente Por favor Tem uma música de fundo A senhora falou que veio um vento aí na sua casa, não é? E quente Vento quente? Ah, então deixa eu falar que a gente tinha descobrido quem tinha sequestrado a Elza Ó, questão 2 Qual é o perímetro de uma sala quadrada com 15 centímetros do lado? Como é que vai ficar? 15 vezes 4 Que vai dar um total de quanto? 60 Resposta O perímetro Ô, tia Oi Na letra A eu vou ter que fazer essa conta? Igualzinho, tá no meu bate-papo É Ah, Lucas É sério Desculpa Não Aí agora ficou difícil, né? Letra A da número 2 Ó, 15 vezes 4 Que é igual a 60 Resposta Achei que não ia O perímetro é de 60 metros Pronto? A tia, falta 2 minutos agora Então vamos pra letra B Dá pra terminar, tia Já terminei É Vamos pra letra B Letra B Ele fala assim, ó A largura de um terreno retangular é de 30 metros Seu comprimento é igual a 3 vezes a medida da largura Qual é o perímetro de festa? É 90 metros Não Errado 240 240 metros Ela lá no bate-papo Resposta O que é isso, Luísa? Pronto? Eu tinha na letra B A quase a mesma resposta da A É Nossa, mas é 60 Pra 240 tem muita coisa, né? Não Não, não tô falando do número, né? Tô falando do número Tá bom Então ficou pra você fazer em casa Na página 268 Que é uma pesquisa E ficou pra fazer também o poema Amanhã eu vou sortear 5 alunos Pra ler os poemas pra mim Eu vou sortear Ó, tia, eu gosto de ler Só não confio muito que o meu poema Vai ficar bom Não Porque eu nunca fiz poemas Eu não vou avaliar se o seu poema Eu não vou avaliar se o seu poema Eu não vou avaliar se o seu poema Tia, tchau A aula já tá acabando Já faltou menos de um minuto Então tia Eu não vou avaliar se o seu poema Tia, avisando O meu poema vai ter a ver com batata, tá? Eu vou tirar 9 alunos Em cada um que está participando Se não fazer silêncio agora Eu não vou avaliar Se o seu poema está perfeito Eu vou avaliar se você fez a minha tarefa de casa Combinado? São 11 horas Minha aula vai acabar Ó Beijo pra vocês Tchau Tchau Tia Gustavo, vou ter que cenar no Free Fire Tá bom, suavidade Tchau Tchau